Bora lá, RTP, RTP Internacional, esta é a nova música do Fouca, é com o sotaque, viu? Bora lá! Fouca, é com o sotaque, viu? Devolva o meu carinho, devolva os meus amassos, devolva os meus beijos, devolva os meus abraços, devolva o meu carinho, devolva os meus amassos, devolva o meu amor, devolva o meu amor, devolva o meu amor. Devolvou meu amor Mas será que fui eu Quem pouco amor te deu Quem não te devolveu O calor de um abraço E eu te peço por favor Eu te peço por favor Nunca perdi nada em troca Devolva os meus beijos Devolva os meus abraços Devolva o meu carinho Devolva os meus amados Devolva os meus beijos Devolva os meus abraços Devolva o meu carinho Devolva os meus amados Devolva o meu amor Devolva o meu amor Devolva os meus beijos Devolva os meus abraços Devolva o meu carinho Devolva os meus amados Devolva o meu amor Devolva o meu amor Devolva o meu amor Devolva o meu amor